Música Cidade do Tereno, dos Mato Grosso do Sul Ali está a farmá-droga, do Lerindo E nós vamos lá agora passear com ele Aqui foi o nosso hotel dessa noite A convite deles, do Lerindo E aqui foi do lado da escola E nós vamos lá, bater perna, conhecer o projeto Paco Paco é um peixe saboroso Que a gente tem por essa região, da Bacia do Prata Esse é o que vai para Corumbá É a carga de Corumbá É de cargo ou é de passageiro? Isso, antigamente tinha passageiro, agora não tem mais não Agora é só a carga Rodoviária Tereno Música Projeto Paco, chegamos Cinco mil e quinhentos Mais clã do Patikirda agora Vamos lá Música 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 recepção aqui, não tem o que falar com o Anderson aqui no escritório, e a botezeira está aqui vem conhecer aqui um pouco da propriedade da fazenda Santa Rosa criatório de peixes, vamos lá ver entrando aqui na propriedade, com acompanhamento do gerente de produção aqui vamos dar uma olhadinha rápida aqui para não atrapalhar muito o trabalho deles produção de dourados a dourada é um jeito que subia, pode engordar a dourada se quiser mas o foco dessa produção é para o mercado de tilápia porque ele come de isola e da tilápia a desola e desola e da tilápia, ele vai lá e consegue comer a tilápia, o peixe está produzido hoje no Brasil é tilápia e alguns anos atrás, que desenvolveu a tecnologia, viram com esse peixe então os mais finitos do Brasil, Copacola, Cerrado, eles já usam esse e depois saem aqui dessa fazenda, então do mercado da tilápia, de grande mercado lá dourado um milhão e trezentos mil alevinos por safra um milhão e trezentos mil alevinos por safra e reproduzem, acho que é um dos poucos ou único no Brasil que faz a produção de dourado chique hein agora já botizando aqui vocês produzem só levinos ou produzem engorda já para? só levinos as nossas engordas são para peste sempre foram para peste aqui é legal o pé do cavalo o peixe seria o peixe da abóbora então o peixe de carro chefe aqui é o pintado real que faz a produção em escala comercial gigantesca e como estava falando antes, aqui é o único criatório nacional que produz o dourado em escala comercial é escala comercial a árvore da abóbora da Marilda e a árvore de fruta aí vai babando negra olha para nós eu acredito que aqui está bom já a gente assim é ótimo finalizamos o passeio aqui essa área aqui o menino falou que a gente pode dar uma filmada então é a visão panorâmica aqui dos tanques não mais a empresa nós não vamos poder filmar por ser uma indústria então vou agradecer aqui o Anderson e a fazenda Santa Rosa, produtora de alevinos muito obrigado Oi gente, hora boa de mandar os abraços lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos e hoje o nosso abraço vai para Clairton Alves, de Osório, no Rio Grande do Sul ao Nelson e Rosimeire Silva, de São Paulo, capital ao Demerval César e Família que também é de São Paulo ao Valdomiro Dias, Durval e Marlene abraço também para QRA Corinthians, que são Alex Aparecido, a Flávia e os filhos Laura e Tales, de Cacoal, Rondônia aos Mildo Albuquerque e o Elias, que são de Sinop no Mato Grosso a Deus Willi Crispim, que é de Boa Vista, Roraima ao Rômulo Duarte que é de Belém, no Pará a Enéas Ruti e Gabriela, de Piracicaba, São Paulo abraço também para Paulo Stresser e o pessoal de Almirante Tamandaré no Paraná ao Wagner Fusca ao Mundo 4x4 que é Luiz Guzmão, de Belém, no Pará abraço também para Voltane Almeida ao Adilson Polbel, de Castro de Itaperu, na Rio de Janeiro e abraço também para Ada e José, de Boa Vista, Roraima abração gente, muito obrigado por estarem assistindo e comentando nossos vídeos, beijos, beijos então vai no Pará é não não é é quem Se você jogar mais lá onde está pegando sol, ele pega a verão. 5 mil. Olha o Jesus, hei! 5 mil peixes tem aqui. Só dobrados. Passou? Chique demais, hei! Olha que bola! Olha, ganhou uma caminha! Valeu demais! Ó, grafou aí! Não tô te vendo! Foi ótimo, hein? Foi mais um aprendizado, né? Da estrada! Então é isso! E vamos voltar pra casa! A gente vai pra colônia velha! Colônia alemã! Colônia nova! Colônia alemã! E nós estamos dando uma conhecida na região que Terinos! Frizelho! Abate mil cabeçadinha! Chega até dois mil cabeças por dia! Frizelho! Terinos! Mato Grosso do Sul! A gente tá lá esperando! É! Eu peguei lá na frente o buchão! Eu vou te ver esperando mais lá! Pra lá seguir viagem! Fazer mandioca frita em casa! Esse nó que já é bom! Imagina pegar planta! Cê tá fazendo o quê? Tá enchendo o buchão! Tá enchendo o buchão, ó! O Dalcio quase nem gosta, né? Mandioca frita! Feijão tropeiro! Arroz, carne! Olha! Muito deliciosa! Aqui! Colerindo! E a Hermínia! A Hermínia que foi a cozinheira da vez, ó! Muito deliciosa! É o que a gente fala do tal do patrocínio! É mais um patrocínio! Uma carona do lerindo de hoje! E mais um almoço aqui, ó! E fora a água! Que o Dalcio já enchei a nossa casa de água! Eu já tô usando a internet, ó! Tudo folgado! Legal! Muito bom! Obrigada, lerindo! Olha! Muito bom! Muito bom! Aqui em Terenos, Mato Grosso do Sul! Precisando aí de termozoide! Obrigada! Pra qualquer um! Ah, é! Grupo de apoio! As pessoas que viajam de motorhome, ó! O lerindo é um ótimo anfitrião! A Hermínia! E agora são pontos de apoio aqui em Terenos, Mato Grosso do Sul! Quem estiver seguindo pra Corumbá, não quiser pernoitar em Campo Grande, ó! Ponto de apoio! Cidade muito tranquila, um povo muito acolhedor! Obrigada, lerindo! Então pronto, amigos queroneiros! Estamos nos despedindo de Terenos! Agora que nós descobrimos o significado do nome da cidade, né? Então, a cidade chama Terenos devido a... Antigamente existia aqui na área uma reserva indígena Terenas! Daí o nome Terenos! Então é isso! Seguindo viagem! Passando aqui no Poço da Polícia Rodoviária Federal, bem na saída da cidade rumo aqui da Uana, Mato Grosso do Sul! Uana! Nossa! Que imagem bonita, hein? Olha esse céu! Vem filmando! Vem filmando! Vem filmando! Vem filmando! Dizem que nessa região tem muito peixe! Vem muitas excursões! O pessoal vem pra fazer pesca esportiva! Vem filmando! Vem filmando! O Dalcio tá mandando um buchão ali num abacaxi! Oi! E nós já encontramos o nosso hotel pra hoje! O Dalcio já foi e conversou ali com o rapaz! ver se a gente pode pernoitar por aqui! Ele já autorizou! Então vamos ali ver se a gente vê o rio agora! Olha! Dizem que tem pedras aqui! E lá, olha lá! Lá tem a plataforma, olha! Que massa, hein? Muito massa! E aí? Vai pescar? Pescadores e plantão! Olha só que rio! E eu vou fazer vídeo agora! Não posso pescar! Não tem tempo! isso é isso aí é pesqueiro de 110 porque ele é quilômetro cento e dez cento e dez anos de campo grande e o seu nome? Merkis, obrigada vou aqui gravar umas imagens aqui no pesqueiro já está fim de tarde quase escurecendo vamos ver se a gente pega umas imagens aqui olha a estrutura que legal você está lá já editando o vídeo aqui tem o pessoal pescando olha que legal essa estrutura todinha vai por cima do rio e olha a corredeira que está no rio rio aqui da Uana e aqui uma estrutura todinha para quem quiser vir pescar aqui de cima ui está balançando tudo e ali muitos barcos lá tem o pessoal pescando muito legal a estrutura aqui e aí 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 e aí